Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog-vlog Genealogia Informal, Genealogia e Cidadania. Curta, siga, Instagram, tá tudo aqui na descrição. Hoje que eu vou falar pra vocês recursos disponíveis pra você amplificar a qualidade da sua pesquisa genealógica. É claro que começa a pegar certidão em cartório, eu já fiz um vídeo falando de cemitério, tem até uma saga minha de cemitérios que pode ajudar na pesquisa e tal. Colher informações com parênteses é primordial, mas agora eu vou falar de alguns recursos que podem te ajudar bastante a colher informações. Infelizmente eu não tive muita sorte com esses recursos, pelo menos até agora, mas eles podem ajudar bastante. E um deles, que inclusive eu sou cadastrado, é o Family Search, que ele é nada mais do que uma plataforma, um portal, enfim, eu não sei, um acervo na verdade, desculpa, né? Que é criado pelos mórmons, porque os mórmons eles têm como princípio honrar a tradição dos antepassados, toda a história, fazer grandes pesquisas genealógicas, né? E mórmons é voluntários do mundo inteiro, visitam cartórios, igrejas, paróquias, enfim, colhendo informações e alimentando o sistema. Então é um sistema que se atualiza constantemente e hoje ele funciona no mundo inteiro e ele pode ser muito útil. Inclusive eu vou mostrar agora pra vocês um pouco aí a pesquisa, como funciona o site. Então aqui pessoal, ó, eu tô aqui no Family Search, né? Aqui ó, por exemplo, árvore familiar, aí eu vou na minha árvore familiar, só peço desculpa aí a demora pra carregar, né? Qualquer coisa eu dou uns cortes aqui no vídeo, só peço aí desculpa por isso aí. Olha, aqui ó, então a minha árvore familiar, ó, aqui conforme vai subindo, ó, na verdade na minha árvore eu não tenho muita informação, eu não tive muita sorte com o Family Search. Aqui ó, eu cliquei no campo pessoas, ó, olha aí, ó, e aqui você tem, é, linha do tempo, ó, aqui no caso são as minhas informações. Então, ó, mostrar, ó, outros eventos, registros, casamento, não, não. Vamos pro mar. Quer ver aqui, ó, detalhes, ó, aqui eu posso, aí ó, o que tem de informação, por exemplo, minha aqui, que eu alimentei. Meu nome completo, masculino, é, data de nascimento, aqui eu não, eu não, não, é, acrescentei batizado, nada, é, consta vivo, obviamente não tem sepultamento, nada. É, vamos lá. Ó, aqui no caso, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sou casado, então se eu quisesse acrescentar, ó, vamos até tentar acrescentar aqui pra vocês, ó. E aqui eu vou pondo as informações. Aqui, ó, aí eu fiz uma brincadeira pro esconde, Emma Stone, feminino, aqui ó, data de nascimento, 3 de novembro. Aqui foi uma cidade qualquer, São Gabriel, é, Ilha Bola, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, ó. E aí, se eu quisesse aqui, ó, eu continuo, vamos ver, ó. Enfim, aí eu ponho, acrescentar nova pessoa. É, como na verdade, é, eu tô inventando, né, eu não vou fazer isso. Aqui, ó, na verdade, é, eu tô aqui no campo dos meus bisavós. Eu tô até, ó, desculpa se o reflexo estiver atrapalhando aí, viu. Deixa eu desligar aqui, ver se, né, não melhorou. Mas vamos lá, ó, aqui, ó, eu tô no campo aqui dos meus bisavós. Eu tô até um pouco preguiçoso. Esses, os avós maternos da minha mãe, eu já tenho fontes, eu não acrescentei meus trisavós, nem nada do tipo, tá. É, mas assim, tá aqui e tal. Essa é a minha árvore, eu até não mexo muito no Família Céu. Então, aqui, pessoal, ó, eu fui no campo pesquisar. Vamos colocar, por exemplo, ó, o que que a gente acha. Benedito, opa, Benedito Garcia, um exemplo, né, local, ó, eu vou resumir, senão vai ficar muito extenso aqui. Ó, pesquisar. Aqui, galera, ó, o tanto que apareceu aqui, ó, 397 mil, ó. Benedito Vax e Garcia, ó, nasceu em Porto Rico, faleceu também em Porto Rico. Aqui, ó, parentescos. Olha aqui no de baixo, ó, o data de nascimento, data de falecimento, esse aqui é o Benedito Garcia, ó. E aqui, ó, nome do pai, ó, Adolfo Garcia, mãe Ruana Garcia, outros, Rosita Garcia. Então, olha aqui, ó, você começa a ter, ó, deixa eu, por exemplo, ó, vou clicar num aleatório. Então, se você tiver sorte que eu não tive, você começa a colher dados, ó. Ó, idade, ó, sobre, olha aqui, ó, data de nascimento, estado colorado, data do evento, ó. E aí você começa a ter, ó, aqui tem informação em inglês. É, se você tiver sorte, é claro que assim, eu só cliquei e eu só coloquei e dá, é, um nome, né. Eu poderia colocar mais informações que eu sabia, local de nascimento, é, enfim, todas as informações que você souber, ajuda. Às vezes, não, se você for específico demais, pode ser que ele não encontre. Então, às vezes você tira alguma informação, você não, é, coloca lá no campo pra procurar num geral, não procurar, é palavra específica, né, pra procurar por aproximação. Ó, nesse aqui tem até o cemitério, ó. E isso te ajuda bastante a você colher informações, é, eu não tive muita sorte, mas pode ser que você tenha. E é o que eu falei, eles atualizam praticamente toda semana, então pode ser que com o tempo, você passe a colher, aqui, ó, muito mais informações, ó. E é isso aí, espero que o FamilySearch ajude você. E aí, pessoal, é, faltou falar que o FamilySearch, ele tem, é, a versão gratuita, né, e você tem algumas versões pagas, então a versão gratuita, embora seja muito boa, falta uma ou outra informação que só são vinculadas nas versões pagas e tal. E me parece que o único modo de fazer o pagamento é através de cartões internacionais, eu acredito que não, não libera boleto, não libera nada, né, e não são preços absurdos, mas de toda forma é só pra informar que de repente, é, uma ou outra limitação, é, uma ou você terá, é, na pesquisa gratuita alguma limitação, né. Bom, e resumindo, é isso, beleza? Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri